E aí, pessoal? Aqui é a Carol Dallafonte Literário e isso não é uma miragem. Acho que eu já aprendi a fazer vídeos, talvez. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre criatividade, uma experiência recente que eu tive. Mais especificamente, sobre este livrinho aqui. O Caminho do Artista, será que foca? Esse livro é de Julia Cameron e foi o livro mais recente que eu terminei de ler e eu gostei muito da experiência e queria trazer aqui pra vocês. A realidade é um método de 12 semanas, então eu não vou entrar muito em detalhes sobre cada semana porque eu acho que faz parte da experiência de cada um, de entender esse processo. Mas ele é sobre desbloquear a criatividade, digamos assim. O objetivo principal dele é esse, despertar o artista que há, sim, em todos nós. E através de tarefas, ele vai buscar isso. Existem algumas tarefas contínuas, então eu vou falar só sobre essas duas e falar um pouquinho sobre a minha experiência de uma maneira geral. Primeiro, o Julia acredita que todos nós somos criativos. Não existe só coisa de dom, de ai, nasceu para fazer isso. E a gente é meio que como um canal de uma força maior e aí a gente só precisa trabalhar melhor essa criatividade pra que ela possa aflorar de uma maneira mais legal e mais produtiva. No início eu fiquei um pouco relutante porque ela traz essa força maior no livro como Deus e eu fiquei meio, ai, não sei se gosto dessa coisa da religião no meio e tal. Só que aí com o tempo, logo no início do livro, na verdade, ela explica que esse Deus pode ser substituído por qualquer outro termo, por fluxo, por energia, por força maior, por algum Deus que você acredita. E aí eu comecei a me desarmar e no final das contas eu acabei entendendo que era muito mais sobre espiritualidade do que religião. Ao longo da leitura, Julia traz alguns pontos que fizeram muito sentido pra mim. O primeiro deles é que, na verdade, essa falta de criatividade é o bloqueio da criança interior. Isso porque ela acredita que a criatividade é como uma criança e ela precisa estar sempre, né, sendo alimentada, sendo animada. Você tem que cuidar bem da sua criancinha pra ela poder mostrar suas faces da melhor maneira. Muitas vezes essa repressão, na verdade, começa na infância. Sei lá, quando um pai acredita que arte não é importante, que música é um hobby, que não vai dar em nada, que você vai morrer de fome, você não vai ganhar dinheiro com isso. E aí a gente vai meio que acumulando esses pensamentos, internalizando isso e acreditando nisso. Então a gente começa a criar esse pensamento de que a criatividade realmente é um dom e a pessoa nasce pra ser alguma coisa e que você não nasceu pra isso apenas. Um ponto que ela tocou, que assim, foi uma cutucadinha num caos meu, que eu acho que muitas pessoas podem se identificar, é sobre procrastinação. Que, na verdade, essa procrastinação, ela é medo. Seja um medo de não conseguir começar, seja um medo do que as pessoas vão achar, seja um medo de não ser suficiente, seja um medo de não conseguir terminar. Ainda tem esse medo, que eu não tinha parado pra prestar atenção nele, mas ele existe e ele é real, porque muitas vezes a gente até consegue começar. Mas aí você tem medo antecipadamente de não conseguir terminar uma coisa e aí você não bota nem pra frente, porque acha que não vai conseguir terminar. E aí, nesse momento, foi meio que uma viradinha de chave, que ela, através dessas tarefas, ela consegue fazer com que a gente identifique esses medos, que é um primeiro passo. Não, primeiro. Fazer com que a gente reconheça esses medos. Aí a gente identifica e a gente... O que fazer com eles é o grande problema. Mas, com o tempo, a pessoa vai pegando o jeito e eu acho que entendê-los já é um ponto, assim, bem esclarecedor. E, assim, às vezes eles podem parecer medos bobos, mas quando eles são acumulados, acaba que cria um bloqueio criativo realmente muito grande. E aí, a partir do momento que você começa a nomeá-los, a escrever sobre eles, por exemplo, você vai quebrando um pouco essa barreira. Aos poucos. É um processo, galera. É o verdadeiro processo. Como eu falei, é um método. Então, ao longo de 12 semanas, Julia Cameron vai trazer tarefas, temas, semanais, coisas... Talvez eu tenha marcado um pouco. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes sobre esses temas, porque eu acho que é muito do processo de cada um. Mas existem duas tarefas que são recorrentes. A primeira delas são as páginas matinais, que é uma atividade diária e que, se resumirar, todos os dias, quando você acorda, você escreve três páginas à mão. Caramba, Carol, três páginas? É sério? É sério, no início parece muito. Você pensa assim, Caramba, três páginas à mão, pô, e aí? Mas, e aí, quando... Tem dias que quando o negócio desanda, viu, a pessoa acha três páginas pouco. Só queria dizer isso. Primeira pergunta, por que assim que acorda? Porque a gente tá meio que naquela fase do sono ainda, então não tá muito ligado a muitos filtros, mas essa voz interior negativa ainda tá meio que... Meio apagadinha. Então, a ideia é que a gente escreva tudo o que tiver na nossa cabeça. Se você não quiser escrever, se você não souber sobre escrever, você vai escrever três páginas de não sei o que escrever, não sei o que escrever, não sei o que escrever, até acabar o negócio. É um método que geralmente as pessoas pensam Ah, não sei se é pra mim, Ah, não acredito muito, mas realmente com o passar do tempo vai ficando uma coisa mais fluida e você vai percebendo que a própria esquita realmente tá muito mais livre. Gente, eu fiquei um pouco relutante, confesso. Criava várias desculpas pra eu não fazer e tal, mas aí eu ficava desanimada, tipo, ai, caramba, eu estou me forçando a isso, meu Deus, isso não é bem... Não é uma coisa boa pra minha criança interior, aquelas criando desculpa. Mas na verdade, com o passar do tempo, meio que criou um hábito, assim. Depois de três meses escrevendo todos os dias, ficou uma coisa bem mais séria e que eu acordava já pensando nisso. Algumas lições que eu tirei disso. Primeiro, que nós somos múltiplos. Eu comecei o método com alguns objetivos. Uma semana depois, eles praticamente nem existiam mais. Uns dois meses depois, eu reli as minhas primeiras páginas e pareciam a outra pessoa. É louco. Isso, é muito louco. Real. Segunda coisa que eu percebi é que os sonhos da gente são muito potentes. Não sei se foi só essa questão do isolamento social, não sei se essa questão de pandemia, porque eu acredito que isso também tem influenciado bastante com toda essa loucura mental. Mas eu passei a lembrar muito mais dos meus sonhos nesses últimos tempos. Eu passei a ter mais sonhos lustos, que fazia muito tempo que eu não tinha. Eu passei a escrever mais sobre esses sonhos e eu acho que isso acaba estimulando, de alguma maneira, um inconsciente a criar mais coisas. Outro ponto muito importante que eu percebi durante esse tempo é que as respostas muitas vezes estão dentro de nós. A gente fica muitas vezes muito preso nessas perguntas e tal. E durante muitos dias, muitos dias mesmo, aconteceu isso de eu começar as páginas super com dilemas e perguntas e questionamentos. E quando eu terminei as páginas, eu tinha todas as respostas ali, na minha frente. Na verdade, elas estavam em mim e eu só precisava externar, porque a partir do momento que você passa pro papel, a coisa fica mais... Tipo assim, o entendimento da coisa muda de ângulo um pouco. Como eu falei, é um processo que ele vai trazendo uma leveza aos poucos. Não é um processo fácil, porque... Enfim, você acaba entrando em contato com coisas que você provavelmente não queria em algum momento, né? São coisas muito íntimas, são coisas muito internas, pessoais e tal. O outro mecanismo, digamos assim, que ela traz é o encontro com o artista. São duas horas semanais que você vai fazer um programa com você mesma para alimentar essa criança interior. E aí, com o isolamento, né, foi bem difícil, porque ela faz... Ah, vai ao cinema, vai ao teatro, vai à praia. É muito relacionado a cheiros, a músicas, a coisas novas, para você meio que aumentar o seu repertório, para que em outros momentos a criatividade possa fluir de uma maneira mais saudável. Por causa do isolamento social, eu não fiz muitos encontros com o artista. Os meus encontros acabaram se transformando em momentos de meditação, de música, de cozinha. Mas eu entendo muito a importância disso, assim, dessa coisa de você criar referência e você não ficar preso a exatamente uma linguagem artística, mas você ver de tudo e você alimentar essa criança para que realmente em outros momentos ela consiga fazer outras conexões e criar melhor. Vamos lá, o que eu aprendi com tudo isso? Foi uma experiência muito transformadora. Me fez refletir sobre muitos assuntos, mudar muitos hábitos meus. Segundo fato, a pessoa tem que estar na vibe, viu, galera? Eu tinha lido esse livro, acho que ano passado, li o primeiro capítulo só, e eu achei que não era o momento. E aí, com essa coisa toda de quarentena, acabou que eu me abri para isso e ver o que é que dá, e acabou que deu muito certo. Reforço aqui, se você leu o primeiro capítulo e achou que não era, não acha que deve forçar, então não force. É isso, acho que a pessoa sente o momento, talvez. Talvez se você der uma façadinha, dê certo também? Também. Mas aí eu acho que vai de pessoa para pessoa. Outra coisa muito marcante foi que foi muito louco fazer isso durante uma pandemia, porque nesse processo aconteceram muitas bads, não é mesmo? normal, mas ao mesmo tempo foi massa, porque com esse processo todo, eu estava muito nessa vibe de autoconhecimento, de entender os processos, e muitas coisas eu vi com mais clareza, que eu acredito que se eu não estivesse passando por isso, teria sido mais complicado. Então, acho que me ajudou nesse ponto. Bom, é bom entender que é um processo longo, né? São três meses aí de muitas coisas acontecendo, muitas tarefas, a vida não para para a pessoa fazer isso. Então, esse é um ponto também importante, que acho que nunca vai ser um exato momento perfeito para fazer isso. Você não vai conseguir parar a sua vida para fazer isso. Acho que uma parte do entendimento legal é você conseguir, na verdade, adaptar esse método dela, e você conseguir encaixar na sua vida. Pode existir um momento certo, digamos assim, em relação à vibe, mas não vai ser um momento perfeito nunca. Porque se você ficar esperando esse momento perfeito, provavelmente ele nem vai chegar. Porque você sempre vai colocar uma coisa na frente, você sempre vai colocar uma prioridade. É legal ter consciência dessa balança, sabe? E entender esse momento. O último ponto que eu já falei, inclusive que eu já comentei, meus sonhos estão bem loucos, não sei se só por causa do coronga, mas eu acho que esse processo aí intensificou isso, mas eu acho que é uma coisa divertida. Eu sou muito interessada nessa coisa de sonhos e afins. Eu acho muito intrigante. Bom, essa foi a minha dica de hoje. Esse livrinho aqui, se você ficou curioso, é para atiçar essa criatividade, para entender que, na verdade, não existe um dom, e que, na verdade, muitas coisas estão dentro de você. Ai, filósofa, viu? Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo se você ficou curioso, se você já leu e, como eu sou uma pessoa muito ótima, eu vou deixar um link aqui embaixo, que aí você pode comprar, matar essa sua curiosidade, e aí você me fala o que você achou. Você pode comprar também para deixar lá e inspirar esse momento, não o momento perfeito, o momento certo, que você acha que é. E, de cá, para você ainda ajuda o canal, com tudo isso. Tudo bom? É isso, galera. Não sei se foi muito clara, estou aí um pouco enferrujada nessa coisa de fazer vídeos, mas acho que é isto. Foi uma experiência muito positiva para mim. Eu espero que mais pessoas tenham contato. Inclusive, eu estou trazendo por isso, porque eu acho que é uma coisa super válida para que as pessoas possam se conectar com seus artistas interiores. E é isto. Valeu!